Aí José Luiz da Tena, abração pra você. A verdade que já saiu aí a Copa do Brasil, a gente já sabe que Corinthians enfrenta o Cruzeiro, o Atlético Mineiro enfrenta o Juventude, o Santos enfrenta o Internacional, então a gente sabe que o Palmeiras enfrenta o Grêmio, e com certeza a Copa do Brasil vai dar uma condição legal financeiramente pra essas equipes. E você que foi um grande repórter, eu tenho aqui do meu lado um dos maiores jogadores do mundo, que é o nosso querido Furacão, e ele tá ali no Brasil, gente, te escutando, Jairzinho, que deve ter... Saudade de você, Daterno. Aí, ó. Daterno é demais, né? Eu tenho dupla saudade, né? De vê-lo nesse excelente programa que você passa pra nós, essa comunicação fantástica ao vivo. E recordando o campeonato de máster aqui. É, que ele fazia com o Luciano do Vale. Você lembra o que você fazia com o Luciano do Vale. Então é um prazer estar mais uma vez com você, apreciando, todos os dias tô apreciando você, tá? Sou teu fã. Manda um abraço pro Furacão. Um abraço. E outra coisa, eu queria que você falasse pro Daterno, até aquilo que você falou, que a seleção brasileira, de uma certa maneira, Jairzinho, ela evoluiu agora com a chegada do Tite. E com alguns jogadores, Felipe Coutinho, o que você pensa disso aí? Na minha ótica, a seleção está indo de passos agora verdadeiro do futebol brasileiro. O Tite tá fazendo uma revolução, tá convocando jogadores que eu acho que é correto, que estão em melhor fase no momento. E a demonstração é estas duas vitórias que ele conseguiu. Com os adia, né? Foi e ganhou lá em cima, em quinto. E dois mil e sete metros. Ele estava, não sei quantos anos, invicto lá. Trinta e três anos. Olha só, você tá vendo da tenda? Então, esse é o momento que nós temos que dar apoio ao Tite, porque é um grande... Tu sabe uma coisa? Eu era treinador do Caxias quando ele começou como treinador, que ele foi campeão. Ah, tá, o Tite. Sabe disso, Tite? Não sabia. Pode perguntar pra ele. Que bom. Eu sou pé quente. Tanto é que, além de ser pé quente, quem descobriu o Ronaldo do fenômeno? Jairzinho. Foi você. É isso, eu não posso falar que tem uma complicação aí guardada. Ah, tem? Mas eu fico contente dele... Mas que bom. Não, mas eu fico contente dele estar onde está agora. Nossa, ele... Eu lembro muito bem dos pãos com água que dava pra ele e etc. E é bom. Só isso. Já mandou o recado pro Cedatendão? Um beijo no seu coração e vai Brasil urgente. Até a próxima. Pelé da Band e Furacão.